Novidades no caso de Clésio Salvaro, julgamento que está acontecendo em Florianópolis. Atenção porque o nosso Roberto Azevedo tem mais detalhes para você. Olha, temos novidades e não é replay da semana passada, viu? É notícia nova. O desembargador Antônio Zoldan da Veiga pediu vista neste julgamento que está ocorrendo agora sobre o caso dos outros detidos na Operação Caronte, que investiga supostas irregularidades sobre funerárias lá em Criciúma, maior cidade do sul do estado. E disse também na mesma sessão que está acontecendo neste momento no Tribunal de Justiça que só vai dar o voto vista dele sobre a prisão, manutenção ou não, da prisão do prefeito Clésio Salvaro que também está no processo, mas em outra parte, na semana que vem, na sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, a quinta Câmara, na semana que vem, na quinta-feira. Portanto, até lá, o prefeito Clésio Salvaro e os outros nove detidos na Operação Caronte permanecem presos. Continua preso. Vai permanecer Clésio Salvaro, prefeito de Criciúma, onde a cidade, neste momento, está dividida entre aqueles que acham Clésio uma vítima do processo político e um culpado pelo esquema das funerárias. É assim que se divide a cidade de Criciúma neste momento, meu caro Jorge? É, não só nesse âmbito, mas também no âmbito eleitoral, porque evidentemente que isso aqui tem respingos, tanto na candidatura do Vaguinho Espíndola, do PSD, candidato do prefeito, quanto na administração municipal, embora o prefeito em exercício lá, o Ricardo Fabres, hoje no MDB, que é o vice-prefeito da cidade, esteja tocando o barco, tocando a administração. Mas é um prejuízo, assim, às vezes incalculável do ponto de vista político. O que nós temos hoje é a realidade. O desembargador Antônio Zolda da Veiga, que já havia pedido vista na sessão da semana passada, que também analisava a decisão monocrática de desembargadora Cíntia Schaefer, pediu de novo e paralisou tanto o julgamento dos outros detidos na operação, quanto do prefeito. Obrigado, Roberto. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui no nosso meio-dia e você vai ver a seguir.